Fui o forró no Tibiribó, lá no sertão do Tibiribão Eu fui dançar no Tibiribá, este baião do Tibiribiribão Fui o forró no Tibiribé, eu já vou dançar e arrasta a periê Fui o forró no Tibiribé, eu já vou dançar e arrasta a periê E o mané do Tibiribé, é o maior do Tibiribó Eu fui dançar no Tibiribá, este forró do Tibiriborió Eita, menino, com idade de cinco anos lá no norte, já tá tocando até com o jeito dos pés Puxa sua fona, Zé Puxa sua fona, Zé Do Tibiribirié, eu já vou dançar e arrasta a periê Puxa sua fona, Zé Do Tibiribirié, eu já vou dançar e arrasta a periê E o Joaquim do Tibiribim, que foi dançar no Tibiribá Dançaria o corpo do Tibiribí, eita, corpo gostoso da gente dançaria Puxa sua fona, Zé Mas hoje eu vou dançar e arrasta a periê Puxa sua fona, Zé Puxa sua fona, Zé Puxa sua fona, Zé Do Tibiribirié, eu já vou dançar e arrasta a periê E o mané do Tibiribé, é o maior do Tibiribó Eu vou dançar o Tibiribá, este porró do Tibiriborió Puxa sua fona, Zé 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 E o Joaquim do Tibiribim, que foi dançar no Tibiribá Dançaria o coco do Tibiribim, eita coco gostoso da gente dançaria Puxa Samponazé, Tibiribiria, chegou dançaria Um arrasta-ferilha, puxa Samponazé, no Tibiribiria Puxa Samponazé, no Tibiribiria, eu não vou dançaria Um arrasta-ferilha, puxa Samponazé, no Tibiribiria, eu não vou dançaria Um arrasta-ferilha